Música Bem-vindo ao curso de formação, apresentação digital e preservação da cozinha ritual europeia. Módulo 2, TV e Prática, Teoria Básica de Vídeo, Tipos de Câmaras de Vídeo e Equipamento. Esta lição tem como objetivo fornecer aos alunos noções e conceitos básicos relativos aos fundamentos teóricos do vídeo. No final da aula, os alunos saberão fazer tipos de câmaras de vídeo e equipamento. De acordo com os novos avanços tecnológicos, bem como o crescimento exponencial da indústria fotográfica, existe uma coleção de tipos de câmaras de vídeo de diferentes formatos e valores, que nos slides seguintes serão apresentados de acordo com os que se encontram em vigor no mercado. Os smartphones têm hoje câmaras de vídeo, na sua maioria, de alta qualidade, tanto nos modelos Android como no iPhone, como uma boa resolução e qualidade para vídeos. As câmaras de vídeo amadoras são câmaras básicas para uso pessoal, simples no seu processo de operação e na sua maioria automáticas. As câmaras profissionais são mais complexas e existe hoje a possibilidade de adquiri-las em diversos tamanhos, sendo os tamanhos maiores usados maioritariamente na produção de vídeo visiva, possuindo o custo mais elevado. Estas câmaras são distintas de outros tipos de câmaras. De acordo com os três fatores listados abaixo, todas elas têm chips de imagem superiores às câmaras de vídeo profissionais mais antigas. O segundo fator distintivo é que estas câmaras têm lentes promotáveis. Em último lugar, está o seu preço no mercado. DSLR, Digital Single Lens Reflex, são câmaras de formato digital capazes de captar vídeos em HD, de alta capacidade e qualidade, com lentes promotáveis que permitem um maior espaço e facilidade de criatividade. Hoje em dia, com os novos avanços, as câmaras de telemóvel são capazes de filmar com alta resolução em diversas situações, como jantares e passeios com amigos, apenas à luz de um clique. Sempre que existe um evento, ter um equipamento videográfico é uma mais-valia. Tripé. Fazem parte do equipamento profissional, com uma cabeça fluida, de aspecto mais suave necessária para manter a sua filmagem com aspecto estável e profissional. Um foco de luz é também um bom acessório a ter, especialmente numa filmagem em estilo comentário e reportagem, quando é impossível ter uma iluminação com 3 focos. Kit de iluminação do 3 focos. Apenas precisa de um kit de iluminação se estiver a planear fazer muitas filmagens no interior. A criação de uma cena bem iluminada envolve um conjunto de iluminação de 3 focos. O microfone Shotgun, a qualidade e um áudio separam os profissionais dos amadores. Ter um microfone Shotgun prepara-o para quase todas as situações. É perfeito para colocar em cima da sua câmera ou num Boom Pull, à telescópia. Boom Pull. Esta é uma configuração de microfone de modo a capturar o áudio durante uma entrevista a várias pessoas ou em situações em que é necessário reunir áudio profissional rapidamente. Para além do Boom Pull, à direita, é preciso de um supressor de ruídos mecânicos, além do microfone Shotgun. Um supressor de ruídos mecânicos mantém o microfone estável e impede que o microfone capte sons de impacto quando o posto se está a mover. Cabos de áudio XLR Se pretende uma instalação de áudio profissional com a sua câmera de vídeo, irá precisar de cabos XLR que vão desde a câmera até o microfone. A menos que tenha uma pessoa responsável pelo áudio que consiga assegurar um microfone, Boom, um cabo de áudio irá conferir-lhe flexibilidade sobretudo em entrevistas de pé com o público. Aos escutadores Ter um áudio de qualidade significa monitorizar o som ao mesmo tempo que se filma. É de extrema importância ter aos escutadores de boa qualidade e confortáveis para garantir que se evitem ruídos de áudio desagradáveis. Refletor de luz Este é um equipamento absolutamente crucial para um kit de filmagem. Um refletor pode transformar as sombras desagradáveis de tipo amador numa cena deslumbrante e maravilhosamente iluminada. Objetivas Objetiva grande-angular Filtro polarizador Objetiva de zoom Macros, etc. Se fotografar em situações com bastante sol, um filtro ND ou um polarizador irá certamente melhorar significamente a resolução da imagem. A lente macro é necessária, por exemplo, para filmar insetos ou flores. Baterias extra É necessário tomar precauções de modo a não correr o risco de prejudicar as filmagens pelo que é essencial transportar 3 a 4 pilhas extra cassetes de vídeo cartão de memória ou DVDs. Estes irão guardar todo o seu trabalho. Um disco rígido portátil no caso de querer descargar as suas filmagens dos cartões de memória da sua câmera no local. DSLR Shoulder Mount Rig Suporte para a câmera de filmar Se estiver a filmar com uma DSLR será útil colocá-la no suporte de ombro permitindo-lhe ficar mais confortável e leve se não pretender usar um tripé. Está claro que todo este equipamento necessita de proteção de qualidade. Felizmente, existem opções para todos os gostos. para todos os gostos. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.